Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre o combate em ambiente urbano, um tipo de combate em que as regras tradicionais do confronto bélico deixam de valer e tudo é decidido quase no mano a mano. A Botas Vento é uma empresa 100% nacional especializada em calçados técnicos impermeáveis de alta performance, sempre preocupada com o conforto, a durabilidade e a tecnologia. Os calçados de nível internacional foram adaptados a nossa realidade de clima e de terreno. Conheça a variada linha de produtos da Botas Vento no site, cujo link está aqui na descrição e se inscreva também na página Facebook para estar sempre atento às novidades. E para marcar o início da parceria com o canal, um desconto exclusivo de 20% em todos os produtos do site. O cupom e as regras da promoção estão na descrição. O ambiente urbano é um dos mais limitadores no qual um militar pode atuar. Na natureza, apesar de todas as privações e dificuldades, o militar ainda tem uma grande liberdade de ação para atacar o inimigo, podendo realizar grandes ações de bombardeio ou ataques mecanizados de grande envergadura. Mas no meio de uma cidade, ainda podem haver civis abrigados em suas casas, e as ruas estreitas e cheias de escombros impedem a atuação em larga escala de veículos e blindados. Nesse tipo de combate, o lado que defende parte com grande vantagem, principalmente pelo fato de conhecer bem as ruas e os prédios, podendo preparar com antecipação armadilhas e locais para emboscadas. Dependendo da cidade, o defensor pode operar nos subterrâneos, através da rede de esgotos ou da rede de túneis do metrô, podendo contornar obstáculos ou posições inimigas na superfície, atacando onde menos se espera. E cada janela e topo de edifício se transforma num ponto tático importante, seja para observar, organizar e orientar um ataque, ou para atacar diretamente as forças invasoras a partir de cima. Outro fator que dificulta muito o trabalho do atacante, é a identificação correta do inimigo. A presença de civis, além de impedir ações mais amplas e contundentes como bombardeios, também permite que os defensores se misturem na massa de não combatentes, podendo transformar o combate em uma autêntica guerrilha urbana. Um dos melhores exemplos de como a guerra urbana pode ser vantajosa para quem defende, e muito difícil para quem ataca, aconteceu em Stalingrado durante a Segunda Guerra Mundial. A batalha de Stalingrado começou em agosto de 1942, com os alemães, ansiosos por enfraquecer a defesa soviética, bombardeando ferozmente a cidade. Bairros inteiros foram reduzidos a escombros após três semanas de ataques aéreos e de artilharia, e quando os alemães achavam que o caminho estava livre, a infantaria avançou. Mas rapidamente descobriram que estavam errados ao encontrarem os escombros cheios de soldados soviéticos. O intenso bombardeio que antecedeu o avanço da infantaria, facilitou muito o trabalho dos defensores, criando obstáculos intransponíveis para os blindados alemães. Ao mesmo tempo em que permitiu aos soviéticos entrincheirarem-se em posições fortificadas, criadas justamente pelo acúmulo de escombros. Em Stalingrado, os soviéticos diziam que a melhor tática era dançar com o inimigo. Ou seja, aproximar-se tanto, ao ponto de impedir ataques aéreos e de artilharia, já que os alemães correriam o risco de atingir os seus próprios soldados. Essa tática deu muito certo, transformando a batalha de Stalingrado numa guerra travada em esquinas, em andares e em corredores de edifícios. O combate era tão próximo, que não era raro um prédio ter metade dos andares sob controle soviético, com a outra metade sob controle alemão. Os escombros, as janelas e os edifícios semidestruídos, criaram também as condições perfeitas para os atiradores furtivos. Com os soviéticos chegando mesmo ao ponto de criarem uma escola de atiradores em Stalingrado, sob a supervisão de Vasily Zaitsev. Um atirador creditado com a morte de 225 soldados inimigos, dos quais 11 eram atiradores furtivos. Muitos deles enviados para a cidade com a missão específica de caçá-lo. Em Stalingrado, os alemães também cometeram outro erro clássico do combate urbano, que é concentrar-se em demasia na cidade, ignorando o que acontecia à sua volta. Em novembro de 1942, após três meses de combates terríveis, os alemães dominavam 90% da cidade, mas não notaram que no norte e no sul, os soviéticos preparavam uma surpresa. Sem que Hitler se apercebesse, o general Georg Zhukov concentrou dois milhões de soldados em duas pinças que avançaram em novembro. E que no espaço de apenas quatro dias, conseguiram cercar completamente a região de Stalingrado, capturando no seu interior quase 400 mil soldados pertencentes ao 6º Exército Alemão. O que os alemães fizeram em Stalingrado é o exemplo clássico daquilo que um comandante não deve fazer quando ataca uma cidade. E o que os soviéticos fizeram é o exemplo perfeito de como uma defesa deve ser feita no interior de uma cidade. Aproveitando-se dos escombros e das ruas, para criar um labirinto repleto de armadilhas, posições defensivas e atiradores furtivos. Outro exemplo clássico de combate urbano aconteceu na Batalha de Grozny, na chamada Primeira Guerra da Chechênia, entre 1994 e 1995. Naquele ano, a Pequena República da Chechênia, querendo seguir o caminho de outras ex-repúblicas soviéticas, declarou a sua independência. Um ato que foi respondido pela Rússia com a invasão do país com uma força de mais de 70 mil soldados. Os russos avançaram rapidamente para Grozny, a capital da Chechênia, e foram confrontados com uma defesa urbana muito bem montada. Os chechenos dividiram as suas forças em pequenas unidades de 15 a 20 soldados, que por sua vez, eram subdivididos em equipes de 3 a 4 homens. Essas pequenas equipes trabalhavam em conjunto, com algumas atacando e atraindo as forças russas, enquanto outras lançavam ataques a partir de janelas e topos de edifícios. Graças a ações assim, dezenas de veículos blindados e milhares de soldados foram mortos ou feridos em Grozny. De acordo com estimativas oficiais do governo russo, da força inicial de 70 mil soldados, 10 mil foram mortos ou feridos na Primeira Guerra da Chechênia. Mas outras estimativas indicam que apenas na Batalha de Grozny, mais de 6 mil russos foram mortos ou feridos e cerca de 300 veículos foram destruídos. O que prova mais uma vez que o defensor está em posição de grande vantagem face ao papel do atacante em ambiente urbano. Mas se a defesa tem assim tantas vantagens nesse tipo de combate, o que uma força atacante pode fazer? A primeira medida é evitar ao máximo o combate dentro de grandes centros urbanos, devido às tais questões táticas que referi aqui e também para evitar baixas civis. Mas se esse tipo de combate for realmente inevitável, a força de ataque precisa se adaptar, começando logo pelas armas pessoais dos soldados. Grandes e pesados fuzis de calibre 556 ou 762 não são úteis para a infantaria nesse tipo de combate, onde as lutas decorrem em esquinas e corredores apertados. O melhor para esse tipo de combate são as submetralhadoras ou as carabinas, mais leves e que podem ser mais facilmente manejadas em locais apertados. A proteção balística também deve ser muito reforçada, já que disparos a queima-roupa e ataques de atiradores furtivos serão sempre uma constante ameaça. O atacante também deve ter equipes bem treinadas para vasculhar casas à procura de inimigos, de armas e de explosivos. Uma tarefa muito importante para garantir que não haverão ataques pela retaguarda partindo de bairros ou áreas urbanas recém conquistadas. Na guerra, a comunicação é a chave do sucesso e isso não é diferente na guerra urbana. Por isso, o atacante deve se especializar também em interceptar e interferir nas comunicações do inimigo, descobrindo por antecipação os seus planos e impedindo que as várias unidades dispersas pela cidade se comuniquem eficazmente. Por ser um ambiente tão complicado, alguns países construíram vilas inteiras para treinar os seus militares, como é o caso da Vila Afegã, criada pelo exército britânico em Stanford, uma vila com 51 mil metros quadrados. Essa vila foi criada para dar treinamento aos soldados britânicos enviados para o Afeganistão, com instalações que replicam na perfeição as estruturas afegãs. Até os cheiros foram simulados para oferecer aos soldados uma experiência credível, com atores afegãos contratados para se passarem por cidadãos locais. Em ambiente urbano, regras de combate antes vistas como quase sagradas deixam de valer, obrigando a um grande esforço de adaptação por parte dos militares, principalmente se estiverem no papel de atacantes. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aqui a sua curtida e de compartilhar, pois isso ajudará muito no crescimento do canal. Vamos lá! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.